Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês a dica de um filme. O nome desse filme se chama Kamey, é o filme americano de 2009 e o género dele é ficção científica. O nosso personagem principal é o Kable, ele é um prisioneiro que na verdade está dentro de um jogo. E o que acontece? Num futuro próximo, os prisioneiros, todos eles, participarão de um jogo. E serão comandados por um jogador, uma pessoa qualquer, que compre o jogo e fique lá jogando, controlando, tomando decisões sobre a vida desse novo, desse jogador. Que na verdade é uma pessoa na vida real, porém jogadores estão ali jogando, sendo controlados e tendo que lutar para sobreviver. Porque a vida deles depende do jogador, se o jogador for bom, ele continua vivo e vai passando de fase. Se o jogador for ruim, eles perdem a vida deles. E no final desse jogo, desse campeonato, no fim, existe uma promessa que aquele jogador que conseguir manter o seu prisioneiro vivo até o final, ele terá uma liberdade. Mas se isso vai acontecer de fato, a gente não sabe. Então, semanalmente, milhares de telespectadores param tudo para assistir esses presos jogando com as suas vidas, sendo controlados por jogadores. E um deles está muito em alta, porque ele vem passando de várias fases. E esse é o Cable, o nosso personagem principal. E ele é comandado por um adolescente, que não tem noção nenhuma de o que está acontecendo de fato. Tem, mas não tem, sabe. E nisso tudo, existe um grupo de rebeldes que não gostam desse sistema, como os presos são tratados. Que não concordam com isso e resolvem se juntar para destruir toda essa estrutura. E o Cable, eles consideram esse jogador a peça-chave para conseguir ajudar, né, se ele se juntar ao grupo, que seria a peça-chave para eles destruírem, acabarem com essa organização toda. E o Cable, ele quer muito sair, porque tem uma família que ele deixou lá de fora. Ele foi preso, ele não teve culpa, ele não participou, ele não fez nada de errado. Está ali injustamente, quer voltar para a família, quer ajudar a filha, enfim. E ele precisa se livrar desse jogo, né, ele precisa vencer para conseguir ser solto. Tá, mas por que esses presos obedecem? Na verdade, eles são controlados por uma nanotecnologia que é implantada no cérebro deles. Então, elas são gradualmente modificadas e permitem que outras pessoas assumem o controle da vida deles, das vontades, dos movimentos. E a mulher dele, né, que ficou fora, ela está solta, ela está vivendo a vida dela. Porém, ela tem um trabalho não muito agradável. Ela também trabalha num ambiente virtual, é como se fosse um The Sims. Que ela, de verdade, está ali, tipo, liberando o corpo dela, né, para o jogador fazer o que quiser. De fato, o que quiser. Só que ali ela está por livre e espontânea vontade, ela permite. E isso em troca de dinheiro, para conseguir se manter viva e manter a filha. Bom, então essa foi a dica de um filme. É disponível no Amazon Prime. Então, se você já assistiu, se você gostou, deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.